E aí galerinha, acabei de chegar no Muti, Mercado Urbano Tobalaba, um novo espaço aqui em Santiago que tem cafeterias, lojinhas para comprar artesanato, feiras, tem também lugar para você comer um bom sanduíche então eu vou dar uma voltinha e mostrar esse novo espaço urbano aqui em Santiago Cola o olho nesse vídeo e vem comigo! Aqui já tem uma pizzaria que é um sucesso, tá vendo essa fila enorme ali embaixo? É a fila para todo mundo comprar essa pizza que está sendo super bem falada aqui em Santiago Então vou descer lá para mostrar para vocês, ali também La Fiambreria, é um lugar para comer sanduíches, também super bons Então vamos dar uma voltinha e conhecer o Mercado Urbano Tobalaba comigo! Aqui atrás de mim, para começar, já dava a perceber que tem vários tipos de loja Aqui uma loja de mochilas, nesse aqui uma de pedras preciosas, por aqui tem uma de sapatos masculinos Ao sábado sempre tem feiras, tá? Nós chegamos, hoje é sábado, nós chegamos aqui quase seis da tarde As feiras de hoje já terminaram, mas essas mesinhas são os lugares onde acontecem as feiras Lugar para comprar uma flor natural também, que vale super a pena Olha que lindo que está isso aqui! E o Mercado Urbano Tobalaba é um espaço novo, inaugurou recentemente Então tem muitas lojas fechadas ainda Ainda assim, gente, vale a visita, porque é um lugar super moderno Que está assim, sempre cheio de gentes E olha que linda essa decoração! Mostra ali, Flavinha! Por aqui temos Cafeteria e aqui a famosa Pizza Tome Pizzeria Que está bombando, gente! Será que eu fico nessa fila para provar essa pizza, hein? O cheiro está bom, estou achando que eu vou ter que ficar nessa fila Porque o cheiro está muito bom Estou na fila para comprar a famosa pizza São 6h34, vamos ver quanto tempo eu vou demorar Já descobrimos que são duas filas Essa aqui eu estou, que é a fila para comprar E do lado ali tem a fila para retirar a pizza Vamos ver se vai valer a pena, hein? Continuo aqui na fila da pizza, mas já vi que do lado da pizza aqui Tem opções de empanadas, fritas de queixo E tem suco também de papaya E senta por ali para comer A gente está aqui vendo os preços da pizza A pizza individual a partir de R$ 2.990, que é a marguerita E tem outras opções É, com uma bebida ou uma água E tem a de 30cm, que custa a partir de R$ 6.990, o peso chilenos Já estou aqui na segunda fila para pegar a pizza Nós compramos duas pizzas e a pizza vem com uma, ali fala, uma bebida Que é um refrigerante ou água A gente pediu água, mas não tinha água Então pegamos aqui uma fanta e uma coca E continuamos na fila A segunda fila Já pagamos, já pegamos o refrigerante Agora estamos na fila para pegar a pizza Do lado da pizza tem mais coisas boas Estou aqui de olho nesses donuts Olha como que estão bonitos Na fila da pizza e de olho nos doces Já são sete da noite A gente continua na fila E o pessoal já avisou que acabaram as pizzas Quem está na fila vai conseguir comprar Mas se chegar mais alguém, não tem mais Aqui é igual para a alimentação de shopping Gente, agora achar lugar para sentar Eu pedi marguerita Então vamos provar Vamos ver se compensou meia hora de espera Para comer essa pizza Come com a mão Não tem talher Aqui no Chile não tem ketchup Gente, em Minas a gente come pizza com ketchup Mas está boa Prova a sua Flavinho Do Flávio é quatro queijos O Flávio pediu quatro queijos com pesto Confesso para vocês que a dele está melhor Eu estou comendo a dele aqui Tem mais recheio Agora a bordinha é do jeito que eu gosto Super crocante Só faltou um azeite nessa bordinha aqui Uma delícia Faltou também Uma taça de vinha, lógico Para os padrões do Chile Realmente é uma pizza barata Eu acho que é por isso que fica Tão cheio, com a fila tão grande Mas é saborosa Não acho que vale a pena Agora, se você não quer comer pizza Na hora que a gente terminar aqui A gente vai continuar dando uma voltinha Tem opções de ótimas cafeterias Aqui também Opções de doces De empanadas Então, está dando uma passeada por aqui Vale a pena comer alguma coisa Sentar, pelo menos tomar um café Por aqui uma lojinha de produtos orgânicos E ali está a La Fiambreria Que é de frios E aqui tem sanduíches também Então, tem o menu ali de sanduíches Que custam mais ou menos 14 mil pesos Tem de salaminho Tem de salame Ah, tem opção de tábulas também E aqui também você pode comprar Para levar, ó Olha, gente Tem até um lugarzinho aqui De comida chilena Um restaurante bem bonitinho Por sinal, ó O MUT tem uma conexão Com a estação de metrô Tobalaba Então, aqui é a entrada e saída Uma das entradas e saídas Da estação de metrô Tobalaba Tem outras entradas Daqui a pouquinho Eu vou mostrar para vocês A localização A gente vai para fora E mostrar para vocês A localização do MUT Mas já fiquem sabendo Que é na estação de metrô Tobalaba E olha que linda Que é essa entrada aqui Mostra aqui, Flavinha Que bonito que ficou Essa é uma das entradas do MUT Mas tem outras Que eu vou mostrar para vocês Daqui a pouquinho O ideal aqui, gente No MUT É você caminhar Ir desbravando Subindo as escadas rolantes A gente já foi lá em cima Viu que abriu uma área externa Um jardim externo A gente vai lá Para mostrar para vocês Daqui a pouquinho Aqui do meu lado Uma loja de óculos Aqui na frente Tem produtos de beleza Então, a ideia é essa Ir desbravando Caminhando E conhecendo os lugares Por aqui Uma outra cafeteria Gente, uma delícia Eu amo café Então, sentar Chama Aura Não tomei café hoje Porque a gente escolheu A pizza Mas várias opções De cafés Inclusive Cafés frios E agora A gente vai subir Tá vendo Tanta escada rolante Que tem A gente vai subir As escadas rolantes Para chegar No jardim externo Aqui Já são Sete e meia Eu vou deixar O horário de funcionamento Para vocês Daqui a pouquinho E a localização também Não esqueci não Por aqui Gente Várias lojinhas Roupas Bijuterias Bolsas Por isso que tem Que ir caminhando Para conhecer E desbravando os lugares Tem livrarias Também E olha para cá O tanto de coisa Então Ali naquela meiuca É Mais Coisas de comer Pizzaria Cafeteria E nas laterais Você tem Várias opções De lojas Aqui ó Porcelanas Que lindo Mostra ali Flavinha As porcelanas Que bonito Tenda de livros Tem livrarias Também E Também Eu percebi Que tem Pequenos Empreendedores Aqui é uma Das saídas Olha ali Salida Avenida Poquindo Esse aqui É um excelente Lugar Criado em Chile Excelente lugar Para você Comprar Lembrancinhas Para levar Para o Brasil Várias Coisinhas Super bacanas Tudo feito Aqui no Chile Ai gente Eu tenho esse livro Aqui ó Vale super a pena Um vinho Um livro Que fala Dos vinhos Do Chile Tem copos Tem temperos Temperinhos Os pássaros Também Aqui do Chile Muita coisa Essas plaquinhas Também ó Bar aberto Paparilheiro Outro dia Uma pessoa Me perguntou Onde eu encontrava Essas plaquinhas Aqui tem Olha que bonito As canecas Almofadas Jogos Essa loja Maravilhosa Essências Cheirinhos Para casa Só tem coisa Deliciosa Aqui Ali uma De joias Papéis Mais uma Escada Rolante Por aqui Que a gente Vai subir Que eu quero Chegar No jardim Externo Para mostrar Para vocês Aqui em cima Tem algumas lojas Também Tem o Lafette Que é de chocolate Aqui ainda tem Decoração de Natal Aqui tem mais Uma escada Rolante Que a gente Vai subir Continuar subindo Gente ó Tem que ir Desbravando Esse lugar Aqui Igual falei Com vocês Ele não Está totalmente Pronto Tem muitas Lojas Ainda Para inaugurar Aqui em cima Tem uma cafeteria Também Aqui é a cafeteria Aqui de cima Mas Acabaram de fechar Aqui também Aqui gente Nós estamos Do lado Do hotel Pullman Fica logo Aqui ó Esse Essa entrada Amarela Que tem ali É O hotel Pullman Está a plaquinha Dele ali Tem vídeo Desse hotel No canal Excelente Localização Em frente Ao Pullman Está O Muti Esse aqui É o jardim Externo Subimos Escada Rolante E chegamos Nessa área Aqui Que é muito Bonita Por sinal Inclusive Tem mesas Quem quiser Sentar Para trabalhar Fazer reuniões Qualquer dia Desse Vou pegar Meu computador Vou vir Para cá Trabalhar Aqui Horário De funcionamento Do Muti Funciona Todos os dias De domingo A domingo Porém De segunda A sexta Funciona Das oito Da manhã Às oito Da noite Sábado E domingo Das nove Da manhã Até oito Da noite Então Esses dois prédios Já estão prontos E o prédio De cá Está construindo Ainda Flávio Está mandando Eu vir Por aqui E o prédio De trás Ali De onde Flávio Está É o que Está em Construção Ainda Então É um Espaço Urbano Que eles Criaram Aqui É justo Na divisa Entre os Bairros Providência E Las Condes Estação de Metrô Tobalaba Esse espaço Urbano Aqui Qualquer um Que estiver Na rua Quiser Sentar Aqui Descansar Um pouquinho É só Subir As escadas Rolantes Que chega Aqui Toma um Café Olha que delícia Que está Esse ambiente A gente tem Até hortinha Nesse lugar E aqui É a mesa Que eu falei Para vocês Quem quiser Trazer o computador Sentar aqui Fazer uma reunião Trabalhar E aqui Está muito Perto Do shopping Costaneira Olha aqui O que está Do meu lado Aqui A torre Costaneira Onde fica O shopping E fica também No último Andar Andar 63 O mirante Que é O Sky Costaneira E aqui A gente fica Nesse mundinho Verde Aqui Sem saber Que aqui Embaixo Passa uma avenida Super Movimentada E no subterrâneo E está A estação De metrô Tubalaba É um Momento De respiração Em pleno Movimento De dois bairros 8 da noite Em ponto Acabaram de fechar Aqui A gente já está saindo E eu vou mostrar Para vocês A localização Do mercado urbano Tobalaba Onde está localizado O múltiplo Mercado urbano Tobalaba Está localizado Aqui Em Tobalaba O mercado urbano O mercado urbano Tobalaba Fica Exatamente Do lado Do metrô Tobalaba Na divisa Dos dois bairros Se você chega E sobe Essa escada Aqui A porta Acabou de fechar São 8 da noite Você vai sair Direto No jardim E quando vira Para cá A entrada Para sair Nas lojas É Nessa lateral Inclusive Eu já mostrei Num vídeo Que eu gravei Está aqui No canal Sobre o bairro Las Contes E atrás de mim Vira 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 Flavinho Está A torre Costaneira Ali Então não é Difícil De localizar O mercado urbano Tobalaba Gente Essa loja De maquiagem Que é ótima Blush Bar Não tem Sephora Sephora Aqui no Chile Mas essa loja Tem muita coisa bacana Vale a pena Dar uma entradinha Viu E é enorme Essa aqui Eu não tinha visto Essa aqui ainda não E aí galerinha Gostou de conhecer Esse novo Espaço urbano Aqui em Santiago Do Chile Então agora É só você Deixar o like Nesse vídeo Se inscrever No canal Se você ainda Não está inscrito Porque eu sou Rose Guimarães E te ajudo A viajar Para o Chile E ter Uma viagem Inesquecível Um beijo Até o próximo vídeo Tchau